Homenagem. Confira na revista Unesp Ciência desse mês a homenagem do professor Paulo César Sedran, feita para Zé Enio, o diretor. O artigo lembra os quatro anos do falecimento de José Enio Casalec e está disponível na íntegra no site da revista. O artigo lembra os quatro anos do falecimento de José Enio Casalec e está disponível na íntegra no site da revista.